Existem cinco tipos de vendedores e eles são o vendedor empenhado, lobo solitário, vendedor desafiador, solucionador de problema e construtor de relacionamento. Nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar qual é o melhor perfil de vendedor para o teu negócio. Antes de mais nada, já deixa sua curtida. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo. E se você tem um amigo também que trabalha em vendas, compartilha esse vídeo com ele e eu tenho certeza que vai ser útil. Você sabe identificar os tipos de vendedores que tem dentro do seu time ou até mesmo o tipo de vendedor que você é? Não tem jeito. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa atua em vendas de uma forma diferente. Identificar o tipo te ajuda tanto a desenvolver a capacidade de venda dessa pessoa quanto a entender qual é o melhor para o teu tipo de negócio. Eu separei alguns exemplos, até com um pouquinho de humor, para que você possa analisar e identificar qual é o teu perfil de vendas e o perfil de vendas de cada pessoa do seu time. Bom, primeiro perfil, o vendedor empenhado. Cara, sabe aquele cara que dá o máximo de si pelo cliente? É o cara que está sempre se esforçando, tentando surpreender e entregar o máximo? Pois é, esse perfil de vendas gosta muito de receber feedback e ele trabalha sempre para superar as expectativas de quem ele está atendendo. Amigo. Alô, amigo. Dá licença, amor. Tudo bem? Eu estou aqui a tomar alguma coisa? Como assim? Deixa eu falar. Aqui tem refrigerante, água de coco, mate, soco de laranja. 3 reais reais. Não, obrigada. Eu acabei de pedir para a comissária. Obrigado. Ah, então quer um estrogonofe para acompanhar? Estrogonofezinho de frango, já vem com champignon. Tudo separadinho. Arroz, batata, 150 reais. 150 reais? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais barato que no aeroporto, aqui. Quer tomar um café? Porra, faço um café para você e tome um cafezinho. 2,50 copinhos. 1 na hora, aqui. Fazendo o seu Antônio. Eu já estou aqui falando uma coisa. A bebida aqui é de graça. Bebida de graça. É de graça. Agora é de graça? É. Segundo tipo de vendedor, o lobo solitário. Cara, esse vendedor, normalmente, ele dá um pouquinho de trabalho para o gestor porque ele não gosta muito de trabalhar em equipe. Ele é um cara que entrega resultado, é um cara que faz o número, mas ele não segue o processo, ele não tem muita disciplina e ele gosta de jogar o próprio jogo. Ele chega a ser um pouco arrogante e tira aquela onda de que normalmente é um primeiro em vendas e tal. É um cara que entrega resultado, mas vai te dar um trabalhinho na hora de gerenciar ele. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Posso ajudar? Estou só olhando, tá? Qualquer coisa eu te chamo. Ah, tá. Mas qualquer coisa eu estou aqui. Tá bom, qualquer coisa eu te chamo. Gerson Figueiredo. Tá bom, depois eu chamo, tá? Ah, de onde você pode concluir, tá bom? Se for qualquer coisa eu te chamo. Ô, porra. Posso ajudar? Qualquer coisa eu te chamo, Gerson. Figueiredo. Ah, porra. Já posso te ajudar? Qualquer coisa, qualquer coisa eu te chamo. Ô, Gerson. Figueiredo. Terceiro vendedor, o vendedor desafiador. O vendedor desafiador, ele tem uma característica muito específica. Primeiro, ele é um cara que não vai simplesmente falar do produto ou do serviço. Ele entende o negócio do cliente. Além disso, ele trabalha muito para educar. Ele entende que vendas é um processo de transferência de conhecimento. E por último, ele cria um negócio chamado tensão construtiva. Se você não provocar o teu cliente a sair da zona de conforto, dificilmente ele vai tomar uma decisão. Lembra, a maioria das pessoas que você fala, ela está fazendo a mesma coisa há muito tempo. Então, quando ela sai desse lugar e vai para o teu produto ou para o teu serviço e vai mudar, isso normalmente é sair da sua zona de conforto. Se você não provoca, cria essa tensão construtiva, dificilmente o teu cliente vai sair do lugar. Oi, tudo bem? Vou levar esse cinto, por favor. Ah, vai ser só o cintinho? Não vai levar mais nada? Só o cinto. Tenho certeza porque esse vestido está saindo bastante com o cintinho. Não, obrigada. O vestido, se você levar, o cintinho sai pela metade do preço. Ah, é? Então tá, tudo bem, vou levar. Então vai ser o vestido, o cinto. Vai querer um sapatinho para ir junto com o vestido e o cinto? Não, obrigada. Não estou precisando. Tenho certeza? Esse sapatinho é a sua cara. É a minha cara, né? Não, eu não quero não. Obrigada. Olha, se você levar o sapatinho, o vestidinho e o cinto, a gente consegue fazer por 13 vezes sem injuros para você. Nossa, tá ótimo. Então tudo bem, pode colocar tudo. Você passa o cartão rápido? Meu marido está no carro me esperando, sabe como é, né? Mas você não tem um carro? Não. Quarto tipo, solucionador de problema. O vendedor solucionador de problema, ele tem uma preocupação muito grande em entender o cenário do cliente e conduzir ele para a solução. É um cara que agrega muito valor dentro da venda. Normalmente ele tem uma característica de ser um pouco mais técnico. Ele entende muito bem do produto, do mercado ou daquilo que o cliente está tentando fazer e ele sempre traz uma solução que conduz o cliente de onde ele está para onde ele quer ir. Qual que é o grande ponto fraco do solucionador de problema? Para ele ter uma característica mais técnica, ele se prende muito à solução e ao produto. O que normalmente não ajuda. Se a venda fosse racional, o solucionador de problema seria o melhor vendedor. Mas a venda, ela é emocional e você precisa provocar e tirar o cliente da zona de conforto. Olá! Oi! Procurando alguma coisa específica? Não, só dando uma olhadinha mesmo, obrigada. Ah, tá. Eu vou falar com o plano de saúde da minha mãe também que está doente que esse mês eu não vou pagar não, só vou dar uma olhadinha no boleto. Como assim? É porque eu ganho comissão, sabe? Você me ajuda mais comprando do que olhando. Ah, eu queria comprar essa blusinha, mas eu não recebi o meu salário ainda. Salário? Se eu pudesse chamar o que eu recebo do salário... Desculpa. Dessa vez eu vou ficar te devendo, tá? Tá, desculpa. Tudo bem. Alô? Filho? Mamãe, tudo bem? Olha, filho, mamãe está ligando para dizer que esse ano você não vai ter presente, tá? No Natal. Por quê? Qual é o seu nome? Juliana. A tia Juliana ficou devendo a mamãe isso. Tá, mas se a mamãe morrer hoje, você cobra da tia Ju. Filho, não chora. Não há culpa nada da tia Ju. Ela não... Tá bom, filho, beijo. Pelo amor de Deus, eu não posso como criança. Eu vou levar essa daqui para te ajudar, então. Quinto e último construtor de relacionamento. Esse é aquele vendedor gente boa, sabe? Que se conecta com o cliente, que constrói de fato o relacionamento. Ele vai ligar para o cliente quando for o aniversário para dar parabéns. E ele tem todas essas características que tem uma preocupação no relacionamento de longo prazo. Qual que é o ponto fraco do construtor de relacionamento? É que ele fica tão amigo do cliente que às vezes ele tem dificuldade de fazer uma pressão para a venda vir. É, sem dúvida nenhuma, um cara bacana para você ter no teu time, porque ele cria defensores da tua marca. Mas, muitas vezes, ele não tem uma taxa de conversão tão alta quanto os demais perfis. Eu estava procurando uma placa que fosse boa para jogar a Black Flag. Black Flag? É. Cara, eu me amarro. Tu gosta também? Tu gosta também? Curto pra caramba. Pô, eu sou fã, cara. E o Assassin's Creed 2? Porra, muito bom, cara. Eu serei várias vezes já. O que é esse personagem Wesley, né, cara? Porra, ele é muito bom, cara. Profundo, é legal. Porra, que desculpa. Qual é o vendedor do teu time que entrega mais resultado? Dos cinco que eu acabei de descrever. Qual que você imagina que é o mais estratégico para o teu negócio? Comenta aqui embaixo que eu quero ler qual é a tua opinião. E agora, quando você for fazer um processo seletivo para trazer um novo vendedor para o teu time, usa esse vídeo para analisar qual que é o tipo de vendedor que vai fazer a grande diferença no teu negócio.